Agora chegou a hora do drama, do palpitação. Ai, Jesus. Você não estava aqui. Ô, Jesus, não estava aqui. Você não estava aqui ainda, mas eu já falei com o pessoal de casa que nada de comentar 27-03. Aleluia! Já falei pra não comentar 2023. Aleluia! 30-00. 50-50. É, não, gente, por favor. Já ouviu, como diriam os maravilhosos Mamonas Assassinas? Hum, saudosos. Money, isso. Money, que é good, nós não have. Olha isso, Matheus. Você viu? Pega esse English Speak dessa menina. Money, que é good, nós não have. Mas o cofre have. O cofre have. Menina do céu, 300 e... 60. Acertei hoje. 300 e... 60 reais. Mais uma vez, 300 e... 60 reais. Agora você aí de casa fica aí pensando aí, ó. 100, 200, 300 e 60 reais. Pois é. Em pleno feriadão. Eita! Daquele jeito que você viu o seu salário só bater na conta e... Uau! Foi-se embora. Assim mesmo? Com essa mãozinha de miss. Com essa mãozinha de miss. Seu salário falou assim, oiê! E tchau! Aí você... Assumiu? Assumiu? Só fez assim, ó. Passou. Foi uma barbaridade. É, eu também acho. Também. Eu acho? Aí você fala assim, puxa vida, hein? Pra... Ó, só pra facilitar, segunda-feira é dia dos namorados. Ó, só pra ajudar. Dia do bem. Você viu o que ela declarou amor pro bem, hein? Não, mas olha só, tudo tem uma explicação. Não vai chegar o almoço dele. Aqui é verdade. O seu dinheiro passa assim, ó, e pula direto pra conta da dona Fernanda. Opa! Se ou... Pois é, a do Jair também. Já voa. Aí você olha lá pro bem aí e fala... Peste! Meu Deus do céu, não fala isso. Brincadeira, não fala isso. É brincadeira. Eu sei que muita mulher... Ó, dá uma olhada pro seu marido aí, sentado no sofá aí. Aquele Havaiana, né? Aquele shortão. É... O short com aquele elástico já frouxo. Para de ficar falando, hein? O banco central, metade do banco central já tava morto. Aí a senhora lembra dele no passado, né? Todo forte. Aí você fala, ô, casei com a peste. Não é assim. Não? Companheirismo. É bonitinho. Tem que ser assim. É, Mari, verdade. Daqui 20 anos. O estresse diário. Daqui 10, 40 anos. Não, já tô com 11, já sei. 11 anos, não. Estresse diário. Vamos que vamos, então? Vamos. Chega de conversinha. Quem comentou na nossa live no Facebook? Olha assim. Facebook. Cultura. Mário, chega pra cá. Mário. Aí, você tá saindo da sala do pessoal. Isso. Tá bom, cheguei. Só no Facebook. Só no Facebook. Venha. Chuchu. Boa sorte. Vai, vou comer. Já vou escolher aqui, ó. Araceli. E minha mão tá aberta, hein? Araceli Ferreira. Você viu que o padre abençoou. É verdade. Se não abrir, se não abrir, é culpa sua. É verdade, é verdade. Araceli Ferreira, 0968, Israel. Pra cá. Valendo. 0, 9, 6, 8, 360. Não foi, Araceli. Não foi. Não é culpa das minhas mães. É verdade. Tá abençoada, é verdade. A gente tem que concordar. Continuando mais duas... Pode girar aí, meu diretor. Gira, gira, sobe, desce. Sobe. Aqui, ó. Aqui, ó. Júlia Batista. Aqui, ó. 0, 9, 15. 0, 9, 15. Ai, ai, ai. Atenção. Não foi, Júlia. Oh, my... Oh, my... Espera. Tá. Come here. Opa, um bom de palpite, hein? Se tivesse anotando, igual eu falei lá no início... Não falem mais, meu querido, não falem. Ô, povo, bom pra palpitar, hein? Pois é. Depois... Eu acordei. Deixa eu ver as suas mãos. Não tem certeza? Deixa eu sentir as suas mãos. Por favor. Ai. Isso aí é a espíndula. Mari Verdun. Tá vendo por quê, né, gente? Tá aí, ó. Ô, pai do céu. Se tá faltando gelo pro seu terenézinho, só pôr na mão da Mari Verdun que tá, ó, o creme do verão. Isso. Israel, eu posso explicar, Israel. Hoje eu tenho um porquê. É que assim, quando eu começo o programa sem você aqui, é bom porque eu tô com o pessoal de casa. Mas não é a mesma coisa, entendeu? Quando você não tá aqui. Então eu tô nervosa. Esse daqui, irmão, esse daqui... Ai. Vai pra lá, vai. Vamos sotear. Vai, vamos. Mais duas pessoas. É duas? Mais uma? Mais uma. Mais uma pessoa. Mais uma. JP News MS. JP News. Thaís Bertoldo. Emírdia Bertoldo. Ai, Emírdia. São irmãs? Não, mãe e filha, eu acho. Ai, mãe e filha. Isso. A Aline Arcanjo. Arcanjo de Deus. Luciene Souza. Aqui, ó. Vamos com a... Roseli Bernardes. Não, a Roseli, acho que já foi essa senha que ela colocou aqui. Não já? Já foi? Não sei. Enfim, vamos ver. Ó o Eds Carlos aqui também. Eds Carlos. Tem mais, diretor? Vamos ver. Calma, deixa eu escolher com calma. Deixa aquela moidadinha pra nós, Eds Carlos. Aqui, ó. Joel e Carol. Joel e Carol. 0953. Joel versus Carol. Aqui comigo. 360. 0953. 0953. Valendo, diretor? Será 130 pra Carol? 0953. 130 pro Joel. 9953. Agora. Ninguém acertou! Vamos embora. Eu fiz a minha parte. Eu também. Você aí do teu lado... Eu também. Precisa fazer a sua parte. Eu também acho. Né? As dicas. As dicas. Zero. Pra quem tá chegando agora, ó. Se ele gostou da TV agora, seja bem-vindo. Nosso cofre está aqui. Seja bem. Em oferecimento Lojas Mariana. Oferecimento Lojas Mariana. Pois é. 360 reais. Se você conseguir adivinhar a senha, você leva hoje. Hoje. 360 reais. Faz questão de guardar esse dinheiro no meu bolso pra te entregar amanhã cedo. Exatamente. E olha... Se vai checar, eu não sei. Mas eu vou guardar. Não, eu acreditei aqui, né? Exatamente. E eu depois... Opa! Não, esse dinheiro tá aqui dentro. No bolso do Israel. Não, tá aqui dentro. Não dura. Tá aqui dentro. Não deixa levar, não. Mas enfim. Já sorteamos três pessoas lá no nosso Facebook. Você pode, então, concorrer ainda hoje no nosso WhatsApp. Opa! O WhatsApp na tela. 3-5-0-9-7-5-0-0. Lá no WhatsApp, você tem a promoção o cofre, tem a promoção o meu bom vizinho. Grupo RCN, paga o meu boleto e tem eu e você juntinhos. Juntinhos. Eu e você juntinhos. Exatamente, gente. Dia do bem e tá aí, ó. Tá chegando. Segunda-feira. Você imagina uma pessoa que faz aniversário do dia 12 de junho? Já pensou? Não, tem que ser dois presentes. Dia 24 de dezembro eu só ganhei um. O que é que vai ganhar dois? Que regra que é essa? Enfim, não sei. Eu vou te falar. Tudo com a Mari Verdun tem que dar um particular. No meu, dia 24 de dezembro, que esse animal de grande porte me resolve nascer. Só chegou um. Mas o Natal é dia 25. Mas é simbologia. Você nasceu no dia 24. Não, né? Dia 12 é dia 12. Vocês concordam comigo? Tudo bem. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Você pode palpitar também lá os quatro dígitos do cofre. Isso, porque o sorteio de hoje será por lá agora. Por lá. Facebook chega. 360 reais. E amanhã não vou mais sortear para o Facebook mais não. Ah, não. Fala a dica aí para o pessoal que chegou agora. Olha aí, os 0, 9 são os dois primeiros dígitos. São quatro dígitos no total. Faltam dois. Dois a gente já liberou para vocês. Vai lá, comenta lá. Coloca lá. Não, amanhã eu vou sortear de novo para o Facebook. Não. Não, é brincadeira. Nossa, mas você está sensível hoje, hein? Não. Brincadeirinha. Calma.